Pessoal, vamos falar sobre o Partido Novo, que parece que está tendo uma hemorragia de filiados. Vamos entender essa história. Não é uma história feliz, não. Essa notícia foi sugerida por Bruno Fernandes, Albert, que saudade do Peter de Sunguinha. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, eu sou um crítico ao Partido Novo, pelo posicionamento dele recente, tanto com relação ao governo Bolsonaro, quanto com relação à pandemia. São dois pontos que eu discordo de forma ampla do Partido Novo. Mas, via de regra, eu tenho que reconhecer que eu tenho muitos pontos em comum com eles também. A questão toda da parte econômica, de menos intervenção do Estado e coisa e tal, é uma coisa que eu concordo em grande parte com eles e reconheço que eles têm alguns deputados que têm um alto nível, realmente, muito acima da média dos deputados lá da Câmara, em termos de liberdade econômica, de entendimento de economia e esse tipo de coisa. Por exemplo, o Marcel Van Hatten, lá do Rio Grande do Sul, agora eu me esqueci, mas tem bons nomes no Partido Novo. Então, o Partido Novo não é uma... eu fico triste com isso. Muita gente está assim, ah lá, está vendo o Partido Novo perdendo militantes, perdendo filiados, não sei o que lá, vai quebrar, vai sumir. Não, isso não me alegra nem um pouco. Eu brigo, sou crítico a eles, sou mesmo, mas não me parece uma coisa muito boa, não, porque apesar de eu discordar deles nesses dois pontos fundamentalmente, eles ainda têm uma qualidade muito acima da média dos partidos no Brasil. Não porque eles particularmente sejam muito bons, mas porque a média dos partidos no Brasil, vamos combinar, é bem ruinzinha mesmo. Bom, então, o que está dizendo aqui é que parece que houve 35 mil desfiliações do Novo e que, portanto, essas desfiliações já superam o número de filiados atuais de 33 mil. Isso não quer dizer muita coisa, tá? Porque uma coisa que é importante ressaltar é que, tipicamente, na maior parte dos outros partidos, filiação é uma coisa meio que... eles não dão valor a isso. Por quê? Porque o filiado não paga para o partido. No caso do Novo, o filiado paga para o partido, o filiado contribui com o partido, coisa e tal. Então, tem uma... é uma qualidade diferente de afiliado nesse caso. E, embora muitas dessas desfiliações tenham sido por... talvez pelos pontos que eu levantei aqui, a questão de verificar contra Bolsonaro e a questão da pandemia, da gestão da pandemia, embora certamente tenha influência disso, eu acredito que também tem muita gente que simplesmente não quer pagar mais, né? Está sem dinheiro, coisa e tal, isso acontece. É o que eu digo para vocês. Eu estou nesse número aqui. Eu fui filiado ao Novo e eu fiquei lá um ano, um ano e meio, bem no iniciozinho do Novo e saí, não por questão de desavença política, mas simplesmente porque ficou pesado para mim. Estava passando um aperto financeiro na época, sem grana, precisando cortar um monte de coisa, cortei o partido Novo. Eu continuava alinhado com eles em termos de ideias, achava que era uma boa iniciativa, aliás, ainda acho que é uma boa iniciativa, mas naquela ocasião foi puramente a questão financeira. Eu acredito que muitos aqui foram coisas similares. Agora, não tenha dúvida, né? O que me fez, de fato, parar de apoiar o Novo, achar que... sair fora disso completamente, passar a criticar o Novo, é justamente a questão da gestão da pandemia. Não entra na minha cabeça a ideia de um partido que se diz liberal apoiar pessoas serem trancadas em casa, proibidas de sair, proibidas de trabalhar. Isso não faz sentido nisso, não é liberdade. Não existe, não tem nada que justifique. Nada. Nada. Ah, mas se fosse uma doença muito foda que a pessoa botou o pé na rua e morreu, não justifica, não justifica. Nada justifica esse tipo de restrição de liberdade. Nenhuma coisa no mundo. Então, e um partido que se diz liberal, apoiar esse tipo de coisa, realmente não entra na minha cabeça. E, no final das contas, é para uma coisa, né? Essa notícia é dada aqui em tom de comemoração pelo Renova Mídia, pelo 247, Brasil 247. Eles mudaram a cara todinha. Não tem mais Brasil 247. A marca deles está tão suja que eles estão escondendo a marca deles, tá vendo? Enfim, pela direita e pela esquerda. Ou seja, os dois estão comemorando que o Novo está naufragando. Porém, você já vê que não é uma coisa muito boa, né? No artigo original aqui, tem a fala do pessoal e... O que eles estão falando aqui é que flutuações são normais e vai voltar mais adiante. E eu não duvido, tá? Eu acho que se eles conseguirem lidar a coisa direitinho, tem possibilidade de crescimento, né? Veja, muita gente fala também sobre a questão do direcionamento do partido ser muito rígido, né? E realmente, eu até cheguei a entrevistar algumas pessoas que eram do Novo, saíram de lá ou foram expulsas e coisa e tal, justamente por esse tipo de controle muito forte do partido. Isso é uma coisa ruim, tá? Isso não é uma coisa boa, não. Essa perda de filiados aqui, né? Mas a tendência... Isso é um problema realmente, porque se por um lado eles têm algumas ideias boas, essa estrutura muito rígida, isso é um problema, porque partido político, quer você queira, quer não queira, não é uma empresa. Não pode ser uma empresa, não pode ser uma coisa direcionada. Se virar uma empresa, virar um grupo rígido e coisa e tal, você pode ter realmente problemas aí, você vai acabar restringindo muito até onde esse partido pode chegar, né? E, ademais, um dos problemas do Novo, eu reconheço que é justamente o João Moedo, que embora não seja mais candidato a nada, pelo menos por enquanto, não esteja mais no... Acho que ele é só um filiado ao partido, não tem nada além disso na interação com ele. Ele foi uma figura muito importante na criação do partido e acabou associando o nome ao partido de forma muito rígida. E quando o João Moedo começou a dar as opiniões dele sobre a questão da pandemia, realmente, eu acho que foi o ponto, o divisor de águas. Eu acho que é isso que fez... Na verdade, se você olhar bem do ponto de vista político, a grande divisão que você teve recente foi essa, foi a pandemia. Eu falei pra vocês até na época que, até a saída do Sérgio Moro do governo, havia bastante indício ali de que um dos motivos que levou ele a desembarcar do governo foi justamente a questão da pandemia. É aquele negócio que eu falo pra vocês. A minha visão disso é que a coisa toda acabou se baseando numa questão de medo pessoal. A pessoa que tá com muito medo da doença, que tá muito apavorada e coisa e tal, ela acaba não percebendo a invasão, a liberdade dela. Ela acaba achando que é ok, que tá legal, que tá tranquilo, que pode tirar minha liberdade, porque eu tô com medo agora, eu quero ser protegido. E, no final das contas, foi isso que fez essa grande divisão. Se você reparar, daquela turma grande que fez os protestos contra a Dilma e coisa e tal, o pessoal tá dividido. Tá uma turma lá com o MBL, com o Novo, o pessoal lá, Bovino Gadoso, lá da Isento Left, porque acabou que esse pessoal se juntou à esquerda, né? Porque a esquerda não teve nem dúvida. Abraçou a Covid direto, né? Adorou a Covid. A esquerda quer mesmo controlar todo mundo, ninguém tem dúvida disso, eles pelo menos não estão sendo hipócritas, né? É o que eu falo, pelo menos a esquerda tá sendo genuína no controle da pandemia, ao passo que o Novo, o MBL e vários desses grupos aí da Isento Left tão fazendo realmente, tão sendo hipócritas, porque se dizem liberais, se dizem a favor da liberdade, se dizem libertários, mas, no final das contas, meu amigo, se você defende governo, mandar os outros ficarem em casa, você não tá sendo libertário. Você tá sendo um idiota, tá sendo um hipócrita. Então isso daí, é uma pena, sinceramente, eu não fico feliz com isso não, tá? Eu falo também do MBL aqui, que o MBL tá sumindo, desaparecendo. Na boa, isso não é bom, no final das contas, porque isso vai acabar tirando gente, favorecendo mais a esquerda, né? Quem eu acho que vai acabar e que deveria acabar mesmo é PSDB e PMDB. Esse eu tô torcendo pra acabar. Eu acho que já passou do tempo dessas coisas deixarem de existir no Brasil. Eu torço que o Partido Novo consiga recuperar os membros aí, consiga fazer alguma coisa aí de positivo. E é isso daí. Eu tenho fé que a questão da pandemia vai ficar muito claro ao longo do tempo, quem tava do lado certo, quem tava do lado errado. Todas as pandemias aconteceu isso. Leva um tempo, mas esse medo que o pessoal tá sentindo, esse pavor, Oh, meu Deus! Variante Mu! Aí o pessoal do MBL lá, Mu! Mu! Sabe como é que é, né? O maior bovino gadoso aquele pessoal. Aí, depois que passar o medo desse pessoal, que eles começarem a pensar objetivamente sobre o que aconteceu, os estudos finalmente chegarem, dizendo como é que foi esse negócio, o que que ajudou, o que que não ajudou. Eu tenho certeza que a gente tá do lado certo e esse pessoal vai perceber que botou os pés pelas mãos aí e acabou fazendo merda, né? Acabou dando uma de gado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.